A gente vai ficar bem, Nyx. É. Os preços daqui são ridículos. Como é que a gente sobe ali? O que 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 é que a gente sobe ali? Ah, então tá. Vai dar certo. Ah, então tá. Tá. O que a gente pode fazer aqui, Nix? Aí, mantenha isso aberto. Nix, segura isso pra mim, tá? Um garoto, Nix. Vamos lá. Nix, segura isso. Nix, segura isso. Nix, segura isso. Você tá bem, amigão? A gente só tem que fazer uns trabalhos assim antes de pensar grande, tá? A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. Relaxa, relaxa, Nix. Vai dar tudo certo. A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. A gente só tem que fazer uns trabalhos assim. Essa é a operação dos Pykes? É imensa! O Gorak tem que querer controlar a cidade toda. Olha a torre lá. Mas aquela barreira de energia pode ser um problema. Beleza, Nyx. Acho que a gente já pode usar blasters. Se precisar. Parece que são Pykes. Isso não é tão ruim. Ah, que perda de tempo. Ah, que perda de tempo. Ah, que perda de tempo. Eu preciso. Cuidado, Nyx. Problemas à frente. Cuidado, Nyx. Problemas à frente. Não posso só ignorar. Quando eu ficar rica, não faço mais isso. Problemas à frente. 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 Problemas à front. Problemas à frente. dedicated já está letdowns. Para trás. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Muito bom. O que você quer? Não gosto de capturar mais. Mas o preço do corpo é bom demais para você avançar. Concordo. O que você quer? 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 Ok, arquivos. Vamos achar um terminal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. O sistema tem um alarme. O arquivo é uma receita despótica. Eu fui enganada? Ah, tá. Eu vou fazer isso valer a pena. Uh, arquivo codificado. Uh, eu vou fazer isso. Se inscreva no canal. E você tem certeza que este canal é seguro, Sr. Shah? Óbvio. Eu, para alguém como o Gorak, leva tempo. Se não tivesse um canal seguro, eu já estaria morto. E me chame de Tislak. Bem, Tislak, eu honro tradições. Se vou apunhalar um amigo pelas costas, quero conhecer a pessoa que vai me entregar a faca. É claro, governador. E olha o alarme aí. Pelo menos a gente conseguiu alguma coisa. Onde a gente se meteu, amigo? Eles bloquearam o elevador. Ok, ok. A gente pode subir. Não se preocupe, Nyx. O próximo trabalho vai ser melhor. E aí? 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 Está tudo trancado. O que você está fazendo? É melhor do que nada. É melhor do que nada. Opa! Olha onde pisa, Nyx. Eu consigo. Eu consigo. Opa! 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 Acho que tá tudo bem, Nix. Não acredito que a gente conseguiu. Waka, quanto tempo até consertar a nave? Eu sei, eu sei. Você quer sair de Toshara, mas os injetores não são baratos. Você recebeu? Talvez. Sabe de alguém que compraria provas de que um pai que quer derrubar o Gorak? Ah, o Gorak compraria. Mas me deixa de fora dessa vez. Dip Yama, comparecerão com Vestri. Chamamos Dip Yama. Peças de nápis aqui. A gente tem tempo pra um joguinho, né? Quase consegui. Tchau. 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 A receita despótica favorita do Gorak. Eu passei no teste do cliente? Por que não perguntar a ela? Essa é a ilheira da Aurora Escarlate. Era com você que eu estava falando? Você conseguiu. Acho que eu não devia me surpreender. Soube que roubou algo muito maior que isso. Uma nave. A nave favorita de alguém. Alguém importante. Eu não faço ideia do que está falando. Reconhece ela? Porque Zarek Bash apareceu com um de seus talentos. Fazendo muitas perguntas. Uma marca de morte de Zarek Bash. O que você falou pra eles? Nada. Por enquanto. Se trabalhar pra nós de novo, continua assim. Os Pykes estão no topo. E a Aurora Escarlate está agindo. Tá afim de agir? Um dos homens do Gorak está planejando trair ele. Um Pyke importante chamado Tzlak Shab. Sério? Olha você fazendo suas jogadas. Você está prendendo. Aqui. Alguns injetores de combustível pra sua nave. Eles devem te ajudar a sair de Toxara. Então você sabe de tudo, né? Só o que é importante pra nós. Eu falo com você em breve. Então, tenta continuar viva. Ah, e uma última coisa. Sim? A perna do Bram está sarando bem. Valeu. Você é uma de nós agora, Kay. Fique atenta. Uau! Consegui os injetores. Tá na hora de ir. Mais que... Rápido. Aqui é pressa. A Trailblazer precisa de tempo. Atenção. Sem pressa. É... Eu só quero seguir em frente. Tá bom. Vê se consegue mais trabalho. As peças dela não são nada baratas. Ah, eu vou falar com a Danca. Mas... Não precisa ser perfeito. Só faz ela funcionar. E aí, Danca? Tem mais serviço pra mim? Talvez. Você tem um blaster de Ian. Preciso que alguém invada um esconderijo. Mas sem um blaster não dá. Eu posso modificar o meu blaster. Faço isso há anos. Só preciso das peças. Sabe, tem um contato de um pantorano chamado Bellow, dono de uma loja de penhores aqui perto. Vou avisar de você. Sério? Quer dizer... Valeu, Danca. Tá bom, tá bom. Me liga quando fizer este blaster funcionar. E Kay, não sou a única que pode te arranjar serviço. Respira fundo e sai perguntando. Tem sempre algo acontecendo por aqui. Tem sempre algo acontecendo por aqui. Ante. Sério? Tchau. 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 O que tem lá? Só peixe grande. Olha, amigo, eu sou de Cantobite e eu sou tipo o peixe grande de lá. Dá o fora. Tchau. Ah, vai. Deixa eu entrar. Aí, e se eu te der metade do que eu tirar deles? Não. Se precisa de créditos, tenta vencer no Silop ambulante. Ah, vai. Deixa eu entrar. Ah. Aí, e se eu te der metade do que eu tirar deles? Não. Se precisa de créditos, tenta vencer no Silop ambulante. Ah, vai. Ah, vai. É isso aí, gente. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Venham dar uma olhada. Quei, Vess. Os HUDs têm um trabalho. Você se encaixa bem no perfil. Quem é você? Você vai saber vindo no Macau. 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 Quei, por aqui. Como sabe o meu nome? Tô sempre de olho em novos talentos. Me chamo Veric e tenho um trabalho de verdade pra você. Trabalho e créditos de verdade, espero. Para os HUDs, sim. Os HUDs estão se metendo no contrabando de criaturas do Jabba, roubando os compradores nos mundos do núcleo. Descubra pra quem estão vendendo e destrua o criadouro deles. Metade antes ou nada feito. Você vai receber quando terminar. Pode ser também. Estas coordenadas vão te levar até meu contato. Não deixe ela esperando. Quim, eu estou— Eu vou me ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, oi. Tchau. 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 Ok, beleza. Waka, eu preciso de uma peça ilegal pro meu blaster. Você vai ter que roubar ela. Mão dos Pikes ou da Aurora Escarlate. Se confiarem em você, eles vão deixar você entrar no território deles. Mas, do contrário... Eu preciso ter cuidado.